O dia do ano já com prejuízo dos infernos para um comerciante da região da Glória em Vila Velha. A gente falou que ia voltar nesse caso. Os filhotes do Capiloto, Fulim, arrombaram a loja e fizeram a limpa. Agora na reportagem completa, balança. Toda a ação criminosa foi flagrada por pelo menos dois ângulos de câmeras de segurança do próprio estabelecimento. Repare que do outro lado da calçada caminham suspeitos. Um deles atravessa a rua e arremessa algo em direção à porta de vidro, que se parte na hora. O comparsa corre e também entra no estabelecimento. Por uma outra câmera, vemos o crime de uma maneira mais detalhada. Os criminosos recolhem tudo o que podem e colocam em sacolas. Eles levaram bolsas e também sapatos. Da porta de vidro restaram apenas os estilhaços e também as trancas e a dobradiça. Após o arrombamento, a polícia militar chegou a vir aqui o local, mas o casal e também o indivíduo que dava apoio a essa ação já tinham fugido e não foram localizados. O que é isso? Foi o material que eles usaram para arrombar. A polícia militar fez patrulhamento pela região e até algumas abordagens na intenção de localizar os suspeitos. Acabando de abordar um aqui agora. Esses materiais aqui a gente retém. Morador de rua também tem passagem por furto. O prejuízo deixado pelos criminosos ainda não foi contabilizado. Para evitar o risco de novos arrombamentos, o segurança foi colocado na porta do estabelecimento até que os reparos sejam feitos. E talvez esse segurança que está agora na porta dessa loja na Glória, até que seja reparado tudo, vai ter que ser uma alternativa para lá. Deixa eu te falar, eu sei que não vai dar nada, mas vou mostrar, tem uma imagem aí, se puder dar um slow motion. O que é slow motion? Traduz para nós, é de comer, de passar, de tomar de seis em seis horas. Aí ó, a lata da filhotinha do capítulo, que é uma mulher. Olha só, uma bela representante da mão leve. Olha a filhotinha de cobra d'água com o jacaré. Você da região da Glória de Vila Velha, você sabe quem é essa belíssima representante da beleza? Olha aí em detalhes para você, podia estar ganhando dinheiro, né? Assombrando uma casa de quatro cômodos, ganhando os três salários mínimos por mês, não prefere fazer isso. Como o nosso interminável Roger Nunes, na correria da madrugada, o Máquina Quente disse, a polícia foi fazendo abordagem, né? Daquelas pessoas que seriam suspeitas. É dose, né? Olha que preju, esquentar esses vagabundos. Você deu para fitar lá, foram, calcularam, planejaram friamente tudo. Aí veio o primeiro estupício e depois a lei do crime, a beleza inenarrável do submundo, acabou complementando. Ei!